O Cruzeiro chegou a um acordo nesta quinta-feira e pagou ao PSTC de Cornélio Procópio, no Paraná, cerca de 2,4 milhões de reais. O Clube Celeste acredita que, nas próximas horas, todos os documentos estarão em posse da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, encerrando assim a proibição de registros de reforços. A punição vem desde o fim de 2020. A Raposa foi condenada pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, em março do ano passado. Mas a aplicação da punição só foi efetivada em novembro. O motivo é a falta de repasse ao PSTC de 20% do valor da venda de Bruno Viana, a Olympiacos da Grécia, em agosto de 2016, no mandato do ex-presidente Gilvande Pion Tavares. Hoje no Flamengo, Bruno Viana foi negociado naquela oportunidade por 2 milhões de euros, cerca de 7,6 milhões de reais na cotação da época, dos quais 70% foram para os cofres celestes. Em abril de 2017, o PSTC formalizou a reclamação na CNRD, pleiteando os 20% a que tinha direito, conforme o contrato assinado entre as partes. Contudo, não houve nenhuma movimentação para a resolução da pendência. A demora fez o valor do débito saltar de 1,3 milhões para 2,4 milhões de reais. Com o acordo, o Cruzeiro poderá registrar os reforços para a estreia no Campeonato Mineiro contra o Uberlândia, neste sábado, às 16h30, no Parque do Sabiá. Com o acordo, o Cruzeiro poderá registrar os reforços para a estreia no Campeonato Mineiro contra o Uberlândia, neste sábado, às 16h30, no Parque do Sabiá.